Música Nos dias 9 e 10 de março, a UFSM recebeu o 33º Encontro Universitário de Extensão. Ele reuniu pró-reitores de 18 universidades públicas da região sul do país para debater novas políticas de extensão universitária. Esse é um trabalho que exige uma discussão ampla entre os profissionais, sejam eles pró-reitores, reitores ou professores e funcionários, bem como as acadêmicas também devem participar, uma vez que a extensão impacta diretamente no desenvolvimento dessas regiões, porque é o contato mais próximo que a universidade tem com a sociedade. O evento é promovido pela pró-reitoria de extensão da UFSM e tem entre seus participantes universidades federais, estaduais e institutos. O grande aprendizado é a experiência, a troca de experiência, de conhecimento e de informações que nós temos das diferentes universidades, dos diferentes polos e das diferentes realidades que nós temos hoje a nível dos três estados do sul. Com professores das universidades dos três estados que formam a região sul, a troca de experiências é inevitável. A professora Ângela de Souza, do Paraná, esclareceu a importância das temáticas abordadas no evento. Um tema fundamental que está sendo debatido nesse encontro é com relação à curricularização da extensão. Então estamos tendo a oportunidade de dialogar com os demais colegas sobre as experiências de como está sendo o desenvolvimento desta prática nas suas universidades, nos diálogos com as demais pró-reitorias e o que isso implica em termos de prática acadêmica, formação acadêmica de fato. Até o final de 2014, a Universidade Federal de Santa Maria mantinha 836 projetos de extensão em andamento. Nós temos uma experiência longa no campo das agrárias, nós temos uma experiência muito importante no campo da saúde, nós temos uma importância, um destaque também na área das humanas, e eu acho que essa experiência nessas macro-áreas, elas foram construindo essa imagem da universidade ao longo dos anos e ao mesmo tempo também desafia a universidade a ampliar a sua inserção. Legenda Adriana Zanotto